Recompensa Tudo o que fazemos temos a impressão que estamos sempre em busca de recompensa. Quero te dizer que não é impressão, é uma realidade. Talvez você diga que é uma pessoa despretenciosa, que faz o bem sem esperar que um dia, quando precisar, alguém esteja pronto para lhe servir. Às vezes, isso é uma doce ilusão. Lembra que eu lhe disse certa vez que você e todos os seres humanos vivem toda a vida aqui em busca? Pois é, tudo o que você faz tem uma vontade que move desejando algo. Com isso, eu quero dizer que quem faz o bem ou o mal, espera uma recompensa pessoal. Até os discípulos de Jesus perguntaram ao mestre o que ganhariam deixando tudo para segui-lo. Com isso digo que todo ato tem uma consequência. Isso é claro. E Jesus deixa muito claro quando diz que eles vão ganhar coisas boas e ruins. Mas nada fica sem recompensa. O que Jesus ensina é que não faça nada buscando essa recompensa. Ou seja, não gaste energia fazendo o bem com outra finalidade, se não o próprio bem. Fazer o bem, sim, viver à espera da recompensa é angustiante e frustrante. Quem faz o bem, esperando a recompensa, fica aprisionado e ansioso, como alguém que faz uma aposta e fica desesperado para ganhar. Ao fazer o bem, entenda que Deus lhe recompensará com aquilo que ele sabe que você mais precisa. Se dá uma esmola esperando outra, os pagãos fazem muito bem isso. Seja livre para fazer o bem e fique livre depois de feito. Escute o que diz Jesus, não saiba a tua mão esquerda. O que faz a tua direita? Mateus 6, 3 O que faz a tua direita? 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 O que faz a tua direita?